15 minutos de chuva e o volume de água já assustavam os motoristas nas ruas de Goiânia. Rapidinho, a Avenida 87 ficou assim. A água quase chegou ao teto da ponte da Avenida H, no Jardim Goiás. Aí, olha como é que está a pontezinha aqui do Flamboyant, ó. Aí, um rio. Outro trecho da mesma avenida que dá acesso ao shopping ficou alagado. Esses dois carros não conseguiram seguir adiante. Quem foi, enfrentou água na altura dos faróis. Na Avenida Bela Vista, no Jardim Goiás, a correnteza encobria a roda do caminhão. As atividades foram interrompidas no Semei Chácara do Governador, porque a chuva inundou tudo. Os corredores de uma UPA, no Parque Flamboyant e Aparecida, também alagaram. Olha a altura da água, está cobrindo o tênis. Doce. Enxorrada. Choveu granizo em alguns bairros. No Jardim da Luz, esses carros quase foram encobertos. Na BR-153, a pista escorregadia provocou acidentes e congestionamento. Nas proximidades do Atlanta, muita água ficou acumulada. Agentes da SMT estão aqui na Marginal Botafogo monitorando o trânsito. Uma pista de cada lado continua interditada. E os carros têm que passar por aqui durante a chuva bem devagar. O asfalto rachou de novo no trecho recapeado essa semana. Um buraco se abriu na base da estrutura. O trabalho vai ter que ser refeito. Essas pedras vão ser colocadas para reforçar a margem do córrego e evitar desmoronamento. Todo cuidado é pouco ao passar por aqui. A recomendação aqui é que a gente peça aos condutores que trafega devagar. A velocidade aqui é 60. A gente está pedindo que as pessoas trafegam aqui a 30, a 20. É, e mais cedo, antes da chuva, a repórter Juliana Pertilli também esteve na Marginal e viu aquele buraco que abriu em uma das vias. O buraco que eu mostrei. Como ninguém da prefeitura apareceu por lá, ficou pior. Vamos ver então como estava antes de chover. A gente consegue perceber que existe o risco de ter que interditar novamente para poder mexer. Está fofo aqui, ó. Se a gente não tomar cuidado, ó. Então não está seguro, não está aquela estrutura necessária. E esse buracão todo, ele está passando por baixo da Marginal. Corre o risco de ter que parar tudo de novo para poder fazer o reparo.